Ah, é o mano, é o mano, é o mano, tchau É o T10 toda vida Ó o céu, bebê Só faltam cinco segundos Pro ano virá Cinco segundinhos Pro ano virá Só faltam cinco segundos Pro ano virá Cinco segundinhos Pro ano virá Vai, Bê! Senta devagar Tá chocando o estômago Senta devagar Vai, vem Senta devagar Senta devagar O chancão e não estoura Vai, Bê! Senta devagar Vai, 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 vai! Senta devagar Senta devagar Vai, vem Senta devagar Vai, vem Vai, vem Senta devagar O chancão e não estoura Churchinaaa Vídeo Hoje o Produções Alô, minha ilha Alô, Veracruz Alô, Aratuba Alô, pitchsheER Só faltam cinco segundos, pro ano virar Cinco segundinhos, pro ano virar Só faltam cinco segundos, pro ano virar Bebê, cinco segundinhos, pro ano virar Então, senta devagar, a choupa e não estoura Vai, 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 senta devagar Vai, senta devagar, senta devagar A choupa e não estoura Vai, 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 vai Senta devagar Vamos sair da cabeça, mas não pegou junto Senta devagar, vai não estourar Senta devagar, vai não estourar Senta devagar, vai não estourar Contagem regressiva, o ano vira bem na contagem regressiva Do ano de 5, 4, 3, 2, 1 Estoura, 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 estoura É o mano, é o mano, é o mano, é o mano tchão Ouça porra Não quero mais novinha, essa quer as coroa Panela velha, é quem faz comida boa Nossa, que absurda essa coroa Tá maluca, quer me levar pro parquinho Pra brincar no pula, 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 pula Pula, 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 pula Pra brincar no pula, 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 pula Vai, vai Pula, 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 pula Agonia! Pula, 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 pula Ai, 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 ai É o mano, é o mano, jo Nossa, que absurda, essa coroada maluca Que me leva pro parquinho Pra brincar não pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Bandida, bandida Eu amo ela porque ela é bandida Esconde minha peça quando vê os policia Bandida, bandida Eu amo ela porque ela é bandida Esconde minha peça quando vê os policia Eu amo ela porque ela é bandida Baixinho, é, baixinho, é Nós é cachorrão, cachorrão mal adestrado Não aguenta ver cadela, balança o rabo Nós é cachorrão, cachorrão mal adestrado Não aguenta ver cadela, balança o rabo Cal源 o rabo, balança o rabo Cal源 o rabo balança, balança o rabo Cal源 o rabo balançado Cal源 o rabo balançado que ela já Alve viva Cal hurry, balança o rabo balançado Cal源 o rabo balança Vai, vai Sentiu a bona com a retona O rabo balançado Vai, vai Cidadona, carretona, darabona Cidadona, carretona, darabona Cidadona, carretona, darabona Cidadona, carretona, carretona, carretona estourou, estourou É a verdade